Olha, gente, vamos pra uma pauta que eu anunciei no início do programa e eu tenho certeza que vocês vão amar, porque antes de tudo, aqui no programa a gente fala de qualidade de vida e de saúde. Saúde como um todo, quando a gente fala aí nesse universo feminino. Hoje a gente vai destacar um pouquinho o quanto parte do tratamento de uma fisioterapia pélvica pode ajudar, dependendo do diagnóstico de mulheres que têm disfunções sexuais e que hoje sofrem com dor, com desconforto na relação sexual, que muitas vezes não conseguem dar início a uma vida e uma relação em casal, que pode prejudicar o casamento e até engravidar. Então a gente convidou mais uma vez a doutora Karen Rocha de Pau, que é ginecologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. E ela está muito bem acompanhada de Débora Pado, fisioterapeuta pélvica e sexóloga, que também já esteve ao programa. Bem-vinda. Obrigada. Pra gente falar desse assunto que eu quero a atenção de vocês, meninas. A gente veio pra esse mundo, é pra tentar ser feliz, é pra ser feliz, é pra buscar o máximo do que preenche a nossa qualidade de vida. E a questão sexual faz parte de tudo isso, pra gente ter uma saúde plena e completa, né? Sim. Cada vez mais. E é uma das coisas que parece muito em consultório. Qualidade de vida no prazer sexual, pra você engravidar, depois a época da menopausa. Sem dúvida. Tudo isso conta. Então, cada vez mais as mulheres estão se abrindo pra falar mais sobre sua sexualidade, pra melhorar essa parte da qualidade de vida. E isso é uma coisa super importante. E a fisioterapia, ela veio nessa pegada e a gente acaba andando sempre juntos, porque graças a tudo de bom que está acontecendo, as pessoas estão se abrindo mais. Então, tá ficando muito mais fácil da gente falar, da gente ir pra tratamentos, porque tem. Não tem que ter mais sofrimento, não tem que ter mais esse problema de, ai, porque eu tenho que sofrer com isso. De jeito nenhum. Sem tabu. Aqui no Você Bonita. Eu vou aproveitar, então, e te perguntar. Quando a gente fala de assoalho pélvico, antes de falar dos tipos de disfunção, enfim, e até de sintomas e diagnósticos possíveis, pra gente diferenciar. Quando a gente fala de assoalho pélvico, do que a gente está falando? O que está ali no nosso assoalho pélvico? Pra gente localizar e entender. Eu vou tentar mostrar aqui, Carol, pra vocês entenderem melhor. Isso daqui é uma pélvica, né? Algumas pessoas conhecem como bacia, então, essa região do nosso corpo, então, essa parte que eu estou mostrando é toda a parte óssea. E o que acontece? Aqui embaixo é tudo fechado por músculos. Então, ou seja, por isso que se chama assoalho. É todo o chão do nosso tronco. Entendi. Tá? Então, são vários músculos, em torno de 13 músculos, que fecham a mulher por baixo. O homem também tem esses músculos, tá? Então, fecha toda a mulher por baixo e mantém tudo no lugar. Então, mantém o ovário, as trompas, o útero, bexiga, intestino, tudo fica justamente aqui em cima. E seguro por músculo. Por músculos. Por músculos. Então, esses músculos têm uma função extremamente importante. Então, se a gente olhar nessa outra pélvica aqui, ó, então a gente consegue ver, não sei se eles conseguem mostrar. Ah, de cima, olha que legal. Acho que estou olhando. Aliás, de baixo. É, tem isso. É como se a gente estiver olhando de baixo. Isso. Então, quando a gente mostra aqui, a gente, justamente, é um conjunto de músculos que envolve, né? Vulva, a parte... Por isso que tem toda a contenção de urina, de fezes, de gases. Então, esses músculos, eles são extremamente importantes na vida das pessoas, principalmente das mulheres. Que legal. Porque nós temos o canal vaginal, né? Então, é uma abertura maior que os homens não têm. Então, tudo ali tem que ser muito mais conservado, porque é uma via de parto também. Sem dúvida. Então, a gente tem que cuidar a vida toda. E aí, até para que a gente entenda, quando a fisioterapia pélvica é super eficiente, vamos destacar aqui, doutora, algumas possíveis queixas e até doenças que podem trazer esse desconforto e essa dor na relação. Isso. E aí, eu vou usar suas maquetes aqui para mostrar. Pode, fique à vontade. Então, assim, é o assoalho. Todo o nosso peso fica em cima disso. E com o passar do tempo, a tendência é disso ir ficando mais flácido. Frouxo, assim. Frouxo. E aí, quando a gente vem para aquele modelo ali, a gente vê o ânus, a vagina, clitóris. Toda essa área, ela está suspensa, relevando todo este peso nosso. Então, toda a parte urinária. Então, com o passar do tempo, essa flacidez, essa vai caindo. Então, a tal da bexiga caída, incontinência urinária. Quando eu espirro, faço um pouquinho de xixi. Tudo isso fala a favor dessa flacidez. Na parte da vagina, onde a gente não consegue mais ter aquela contração boa. Ou, às vezes, na hora da relação, entra um pouquinho de ar. Na parte anal, que tem essa parte de, às vezes, perder fezes mesmo. Porque você não consegue mais ter esse suporte da musculatura. E você tem a perda anatômica também disso. Onde o intestino sai para fora pela vagina, por exemplo. Onde a bexiga cai para dentro da vagina. Onde o próprio útero perde a sustentação e ele cai para dentro da vagina. Chega ao ponto dele sair para fora da vagina. Então, você vê... E tudo isso é musculatura, ligamento. E são músculos que a gente, geralmente, nunca mexe. Sem dúvida. Músculo é músculo, né? Seja em que parte do nosso corpo ele... Precisa ser estimulado. Se a gente fala que tem que fazer ali a musculação, que tem que melhorar a condição muscular de braço, de perna e tal. Para aumentar a qualidade de vida. Mesma coisa do assoalho. Mesma coisa do assoalho. Desde sempre. Isso deveria ser ensinado na escola, em aula só. Não é uma aula especial aí para as meninas quando começam a puberdade. Quando a gente começa, por exemplo, na adolescência. Os meninos também. Postura. É você manter o core. Isso o fisioterapeuta adora, né? O core, que é manter toda essa estrutura retezada, contraída. Porque isso te dá conforto, menos dores nas costas, menos dores do tal do ciático e tudo mais. Porque você mantém uma postura reta e nisso você também acaba contraindo, trabalhando essa musculatura, inclusive do assoalho pélvico. Olha que máximo, gente. A gente vai, claro, mostrar alguns exercícios aqui. Mas antes, eu vou só te perguntar mais uma coisinha, pensando nessa questão de ajudar as meninas. Quando a gente fala de disfunção sexual e dor na relação em mulheres que não conseguem chegar ali num ápice, muitas vezes. A fisioterapia pélvica, ela tem uma eficiência nisso? Tem, Carol. O que acontece? A mulher, ela pode ter dor na relação por vários motivos. Existe um deles, que é o vaginismo, mas vários outros momentos da vida da mulher, ela pode sentir dor. A menopausa é um ponto, o pós-parto também é outro. O vaginismo, ele pode acontecer o primário, que é quando a mulher inicia a vida sexual e do nada, ela simplesmente contrai toda essa região que eu mostrei pra vocês. Ela trava. Ela trava. Ela trava e a mulher não vai conseguir ter uma relação sexual ou ela pode até ter uma relação, mas sempre com muita, muita dificuldade. E às vezes até pro parceiro é ruim. Porque ele não consegue. Às vezes pode machucar o parceiro. Nem qualquer, não controlável. Então, o que que acontece? Essas mulheres, muitas vezes, elas passam, às vezes, a vida toda sentindo dor durante a relação sexual. Muitas não conseguem engravidar, como você mesma falou, porque elas simplesmente não conseguem ter uma penetração. Então, é um problema de saúde mesmo. Sem dúvida. Porque eu tô com uma paciente agora, ela tem 66 anos. Eu tava contando pra doutora Karen, ela tem 66 anos, até hoje ela não conseguiu ter uma penetração. E agora que ela conseguiu achar tratamento pra isso. Olha que incrível. Então, se fala em vaginismo, se fala em 5% da população. É bastante. É muita coisa. E quando se fala em dor na relação sexual, que engloba tudo, se fala em 18% da população que em algum momento sente dor durante a relação. Então, é muita gente. Nesse sentido, já fiz uma vez um tratamento de reprodução humana pra uma paciente que não queria ter, não conseguia ter relação. Porque não conseguia ter a penetração. Isso, mas ela queria ser mãe. Olha, são muitas histórias. Quem quiser, manda pra gente no ArrubouVocê Bonita TV. Quem não quiser se identificar, manda por direct, porque já já a gente coloca as perguntas aqui. Vou lá e já volto pra dar o tempo aí pro público mandar perguntinhas pra gente. E a gente vai entender por que que a mulher, então, tem isso, né? Se tem uma parte hormonal, uma parte psicológica, se o emocional tá envolvido. Olha quanta coisa. Vamos lá, por favor, Débora. Conta pra gente, enquanto a gente começa aqui os exercícios, com a Daniele. Bem-vinda, Daniele. Os motivos, né? Porque a gente fica imaginando, poxa, o que será que tá envolvendo essa história toda, né? A mulher, como eu disse, é uma máquina, uma caixinha de surpresas. E eu acredito que os hormônios estejam fazendo parte disso também, né? É, exatamente. Ela pode ter alterações hormonais. Ela pode ter alterações psicológicas também. Claro, podem ter mulheres que foram abusadas, né? Aí também tem todo um histórico psicológico, mas hoje já se sabe que não é só isso. Então, por exemplo, as pacientes de pós-parto que a gente recebe, elas já têm uma alteração do próprio pós-parto, né? Uma queda hormonal muito brusca. Tem um aumento da prolactina pra conseguir amamentar. Tem a diminuição da lubrificação. E aí, quando essa mulher vai tentar ter relação, muitas vezes a gente acredita que ela caia numa memória de dor, a relação não é tão boa, ela cai numa memória de dor, gera uma determinada contração e ela acaba ficando num ciclo de dor. Então, isso pro pós-parto. Pacientes menopausadas também tem alteração da lubrificação, tem alteração do desejo. Muitas vezes o canal fica muito seco, fica muito fino. E aí, isso também pode fazer com que essa mulher gere dor durante a relação. E ela também pode cair nesse mesmo ciclo de memória de dor. Então, a fisioterapia, ela vem pra tentar tirar, quebrar esse ciclo de dor que a mulher se encontra, fazendo com que tudo funcione da melhor maneira possível, né? Muito bom. Então, porque assim, a gente vai falar de alguns exercícios. Vamos. Então, o que que acontece? A musculatura, ela não pode nem ficar muito forte, mas também ela não pode ser fraca. Que foi o que a doutora Karen tava falando. Não pode ter uma certa flacidez da musculatura. Perfeito. Então, o que acontece? Dani, senta aqui pra mim. A Dani vai sentar em cima da bola. Ela, quem tiver em casa uma bola daquelas, aquelas bolas de leite mais antiguinha, pode ser uma bolinha daquela. Então, ela tem que estar um pouquinho mais murchinha. E aí, ela vai sentar. E esse exercício é um exercício que ajuda a ter uma percepção do corpo, principalmente de pelve. Então, ela vai fazer movimentos pra um lado, pro outro. Então, ela vai jogar o quadril pra um lado, pro outro. E vai deslizar em cima da bola, pra um lado, pro outro. E ela vai fazer essa repetição 20 vezes. Tá. Isso pode fazer. Tanto a mulher que tem dificuldade pra ter a relação sexual, sente dor, porque ela vai conseguir mobilizar mais a pelve e vai conseguir fazer com que o cérebro dela preste atenção nesse corpo. Entendi. Pra que ela consiga relaxar. Ela também pode... Esse exercício também serve pra mulher que tem a fraqueza. Porque ela também precisa identificar essa musculatura pra depois ela aprender a contrair. Então, esse exercício, a Dani fez pra um lado, pro outro. Mas ela também pode fazer pra frente e pra trás. Porque aí a gente pega a mesma coisa dessa pelve, a gente tá jogando pra frente e pra trás. Outro exercício é fazer um movimento circular. Então, ela faz um movimento circular. Então, ela vai sentir com o assoalho pélvico toda a bola ali embaixo, vai fazer toda a mobilização e vai ganhar uma consciência corporal e pélvica melhor. No momento... Doutora, eu tô lembrando, desculpa te interromper, mas são exercícios que até as mulheres, quando eu tô se preparando pro parto, também fazem. Bola de pilates. É, é meio nesse sentido, né? É isso mesmo. Eu quis trazer uma bola que seja mais fácil, pra que as pessoas que estão vendo em casa sejam um pouco mais acessíveis. Porque não é todo mundo que tem uma bola de pilates, mas realmente, né? Quem tem bola de pilates, super pode fazer. Super legal, olha só. Então, pode fazer, pode fazer uma movimentação que é um sinal do infinito, é um oito deitado. Então, tudo isso, você mobiliza toda a pélvica e ganha essa consciência. E sentadinha assim, ela também pode fazer os exercícios de contração e relaxamento, que óbvio, a gente não consegue ver, né? Ela sentada aqui, mas ela vai ganhando essa consciência. É como se fosse cortar o xixi. Entendi. Ela se concentra pra... Você vai e corta o xixi. Você faz... É esse exercício que a gente acaba fazendo. Então, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer essa contração como se você estivesse parando o jato de urina, mas não se usa hoje em dia mais fazer durante a micção, tá? Então, antigamente se usava isso, hoje a gente não usa mais. Então, você para o jato de urina e volta, como se estivesse fazendo isso, mas em um outro momento. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou deixar mais um tempinho pra mandarem mensagens, que a Glaucia me falou que já estão chegando várias, não precisam se identificar. A gente vai voando pras dicas e volta com mais exercícios, mais explicações da doutora, pra gente ajudar muitas mulheres. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito. Hoje falando de fisioterapia pélvica, de disfunções, de dor na relação de falta de qualidade de vida. Então, com a gente, Débora Pado, que é fisioterapeuta pélvica e sexóloga, que vai continuar com os exercícios. E doutora Karen Rocha de Pão, que é ginecologista. Estávamos aí para o próximo exercício. Vamos lá. Olha, aqui, a pessoa pode deitar no chão mesmo, não pode ser no colchão muito molezinho. Então, ela vai estender o corpo no chão, dobrar as pernas, então pernas fletidas. Pode fazer esse exercício com bola ou sem bola. Tá. Então, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente alinhar o quadril com o tronco e vai levantar, suspender, só que nesse momento ela precisa contrair adutores e contrair assoalho pélvico. Então, no momento que ela vai subir, ela faz a contração como se estivesse segurando o xixi, estivesse muito apertada e depois ela desce. Tá. Então, ela pode fazer esses exercícios por várias repetições. Lembrando uma coisa, Carol, esse exercício a gente está passando específico, né? Para quem tem incontinência urinária, para quem tem prolapsos, que são a queda dos órgãos pélvicos, pode fazer também para o preparo do parto. Então, em vários momentos a mulher pode fazer esse exercício. Mas uma coisa bem importante é durante o momento de atividade física de qualquer mulher. Tá. Então, o momento de atividade... Dá uma levantadinha, Dani. Eu sempre faço esse exercício. Quando a mulher faz o agachamento, por exemplo, que é algo que acontece bastante, ela muitas vezes esquece de assoalho pélvico. Então, a hora que ela baixa, o que acontece? Ela aumenta a pressão abdominal, só que ela esquece de assoalho pélvico. E isso, para a mulher, é muito ruim com o tempo. Então, não façam isso. Então, quando estiverem na academia, seja esse exercício ou qualquer outro que ative o abdômen, o ideal é fazer contração primeiro de assoalho pélvico e depois realizar o movimento que causa a pressão abdominal. Que é, segura o xixi... Segura. E aí... Faz o movimento. Exatamente. Depois sobe e depois você relaxa. Então, o ideal sempre para a atividade que aciona o abdômen é isso. Porque senão você fica com o abdômen fortalecido e um assoalho pélvico todo flácido. Inclusive para abdominais? Mesmo para abdominais. Exatamente. Então, precisa. Ativa o cor e ativa o assoalho pélvico. Que a dica é... Põe na cabeça que você vai segurar o xixi. Exatamente. Essa é a ativação? É. Que legal, hein? Vamos colocar a perguntinha, Glaucia, para a gente seguir para o próximo? Que tem várias. Meninas, esse é o momento. Andréia, obrigada. Um beijo. Tenho bexiga bem solta. Fiquei assim após três partos normais. Essa fisioterapia me ajudaria? Sim. Super. Sim, super. Sem dúvida. Sempre que a mulher tem partos normais, principalmente acima de três, os estudos já comprovam que ela tem alterações de toda a musculatura, ligamentos. Então, a fisioterapia, hoje, é o tratamento conservador mais indicado. É a primeira coisa que se indica é a fisioterapia. Mas recuperar, né? Essa força muscular que provavelmente deve ter estirado, mesmo os ligamentos. É super indicado. Antes, até de próxima pergunta. Doutora, você quer complementar a questão da fisioterapia pélvica com aquilo que você me contou no intervalo? Que a gente está com muita coisa, né? Muita tecnologia, muita coisa para ajudar. Hoje em dia, a gente tem as energias no trato vaginal e não é energia holística, essas coisas. É energia mesmo. Tecnológica. Laser, ultrassom, eletromagnetismo. Onde a gente também faz essa ajuda para o assoalho pélvico. E hoje está muito, muito... Está mais em voga. Por quê? Porque a gente está buscando essa qualidade de vida. Principalmente, não só para a sexualidade, porque você vê uma paciente, uma mulher de 50 anos que não pode sair na rua porque se ela espia, se ela tosse, sai xixi. Puxa vida. Isso não é qualidade de vida mais. Sim, não cópia. E 50 anos, a gente está super jovem. 60 anos, estamos jovens. Sem dúvida. 70. E a menopausa também, né? Então, às vezes a gente lida com algumas coisas que a própria menopausa traz e que hoje as mulheres se questionam muito que, ah, é normal da menopausa. Não, gente. A gente precisa buscar sempre a qualidade de vida. Concordo. Então, e hoje a medicina está em cima da gente, das mulheres e principalmente a qualidade de vida, gente. Viver mais e viver sempre bem, né? Vamos fechar com perguntinha do público. Olha lá, temos dois minutinhos. Regina, obrigada. Um beijo. Qual a frequência desses exercícios? Olha, os exercícios podem ser realizados todos os dias. Você pode fazer até mais séries durante o dia. Entre duas a três séries. Pode super, não tem problema algum. E durante a atividade física, não esqueça, tem que fazer. Tem que ativar. Ativa o cor e o assoalha o pé. Não vou esquecer. Vamos finalizar explicando. A gente trouxe aqui os pezinhos, né? Que deixamos aí pro final, porque merece uma orientação de profissional, né, Débora? Quando esses daqui são cones vaginais, então cada um deles tem um peso, então eles são utilizados na fisioterapia pélvica, tá? Então o que acontece? Isso daqui é introduzido quando a mulher está fazendo os exercícios, então durante a fisioterapia. Então eles são bem importantes e daí também tem outras coisas. A gente, esse daqui é um tipo de instrumento usado para fisioterapia pélvica. É utilizado dentro do canal, onde cada movimento que a mulher faz, essa varinha mexe. Então a gente sabe se ela está contraindo adequadamente. Que interessante. E isso, claro, é algo para também ser analisado e ter uma orientação pessoalmente ali numa consulta, né? Sem dúvida. Numa indicação realmente de profissional. O ideal é sempre uma avaliação de um profissional. Parabéns, meninas. Voltem, claro, que esse assunto é super bacana. Gente, isso aqui é para sempre na nossa vida, né? Como a gente comentou, a gente quer viver mais, mas quer viver bem sempre. Então não deixem para lá. Eu tenho falado essa frase muito. Tem coisa que a gente fala, ah, eu vou deixar para lá. Não deixem nada para lá. Vai lá encontrar o trabalho da Débora. É o arroba vaginismo, tá fácil? Arroba vaginismo. No Instagram você encontra o trabalho da Débora, que é fisioterapeuta pélvica e sexóloga. E Doutora Karen é o arroba doutora por extenso, Karen, K-A-R-E-N, no final, que é ginecologista e está sempre junto com a gente. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Até a próxima. E eu vejo vocês amanhã, meio de meia, ao vivo. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Beijo, beijo, até amanhã.